Bora pra análise sem spoilers do filme Assassinos da Lua das Flores. E esse filme aqui é baseado em fatos reais e ele vai contar ali sobre toda a matança dos índios da tribossagem em Oklahoma e também de toda a criação ali do FBI pra investigar essas mortes. Bom, inclusive esse filme aqui, ele é baseado no livro, né, Assassinos da Lua das Flores, né, Petróleo, Morte e a Origem do FBI. Bom, eu corri pra ler esse livro antes da cabine de imprensa, então assim, eu corri e li assim em três dias loucamente e eu assim, amei esse livro. Ele realmente assim, traz uma história muito contundente, muito forte e o filme ele é bem fidedigno assim ao livro. Mas assim, uma coisa que eu gostei muito é que as partes mais legais do livro são as mais trabalhadas aqui do filme e as partes um pouco mais burocráticas ou menos interessantes do livro são contadas de forma muito rápida ou cortadas do filme. E os personagens principais assim, são extremamente interessantes, tanto no livro quanto no filme, mas no filme eu achei os personagens mais profundos ainda. É, inclusive eu acho um dos aspectos mais fortes aqui desse filme é justamente essa complexidade dos personagens. São personagens com muitas e muitas camadas aqui. A gente tem um personagem que, por exemplo, ele pode ser inocente, mais burrão aqui em algum aspecto, mas ao mesmo tempo ele pode esconder uma faceta de um cara mais frio e violento, né, um cara mais interesseiro. Já outro personagem, por exemplo, pode ser o cara boa praça ali da cidade, que ele se dá bem com todo mundo, mas ao mesmo tempo ele pode esconder um lado mais obscuro, né. Isso eu acho que é um dos aspectos que o Scorsese, ele melhor trabalha aqui nesse filme. E as histórias desses personagens são absolutamente interessantes e aqui no filme, elas são muito bem construídas ao ponto assim da gente ficar totalmente dentro do filme. No livro, por exemplo, eu senti que lá pela metade do livro ele já começa a cair um pouco o ritmo e começa já a ficar com um ar mais de finalização. Já o filme não, o filme ele é assim, um perfeito do começo ao fundo. Ele tem uma cadência muito boa, né. O ritmo ele realmente, como a Gabi falou, o filme ele nos prende, né. E olha que a gente tá falando aqui de um filme de três horas e meia de duração. Tem muita gente que não aguenta aí filmes muito longos, aquela galera que gosta de um vídeo mais rápido ali na internet. Mas eu vou dizer pra vocês, esse filme aqui não parece que ele é um filme tão longo, não parece que ele é um filme de três horas e meia. A gente realmente fica preso e isso o mérito total do Scorsese, que ele sabe contar uma história de uma maneira que nos deixa realmente presos. Esse filme ele traz toda a contextualização ali desses nativos indígenas da tribo Osashi. E pra mim esse é o melhor filme do ano até o momento. É, um filme que fala muito sobre o preconceito contra esses indígenas, né. E a gente vê muito como os homens brancos enxergam esses Osashi como pessoas de segunda classe, né. Que na verdade só são valorizados aqui porque os indígenas por acaso têm terras onde existe petróleo, né. Então eles são valorizados justamente por esse aspecto econômico. E o filme mostra bem como esse sistema ali realmente era controlado pelos brancos. Mesmo os indígenas com um poder econômico, mesmo assim eles não tinham muito poder, muita voz ou qualquer tipo de poder ali. É um filme que fala justamente sobre isso, né. Sobre as relações de poder e fala muito sobre ganância, inveja, sobre relações humanas, né. Eu acho que o filme ele é muito interessante também sobre esse aspecto. Ele fala muito sobre a natureza humana nesse momento específico da história que o Scorsese nos mostra. Olha, e a maneira dinâmica que essa história aqui de barbárie, de matança, ela é contada. Eu vou te dizer que é de aplaudir de pé, assim. Eu realmente achei essa história densa, forte. Eu amei. É um filme muito com aquela vibe de crime e investigação, né. E nesse sentido fala muito sobre a origem do FBI. Um aspecto bem interessante aqui da gente ver nesse filme, né. Como que surge esse escritório de investigação, né. Com a necessidade de, através de provas e da ciência, solucionar os crimes, né. Isso eu achei uma parada muito interessante do filme. É isso, tem os interesses locais ali, a corrupção daquela galera que tá ali convivendo com os indígenas, né. Isso é uma maneira realmente de combater o paroquialismo, que é assim, aqueles homens brancos dominando aquela área. E o filme vai entregando um pouquinho mais rápido ali os responsáveis por toda aquela matança. E isso deixa a gente assistindo com uma angústia. Porque a gente vê os responsáveis e a gente vê que realmente tá rolando um sofrimento muito forte ali no filme. E a gente é testemunho daquilo. Então eu achei isso uma sacada de gênio. Funcionou demais. E volto a dizer as partes que eu achei um pouquinho mais burocráticas do livro ficaram fora. Ou muito rapidamente retratados no filme. Então ficou demais. É, e o filme ele é muito contundente também. Visualmente ele é muito bruto em alguns aspectos, né. Porque a gente vê bastante os crimes ali. O planejamento desses crimes, né. Os interesses que estão por trás desses crimes, né. Quem são aquelas pessoas envolvidas, né. Envolvidas pela ganância, né. Então a gente vê muitas etapas de planejamento, de execução dos crimes. E depois a parada de investigação, né. E nesse aspecto, dessa frieza como esses crimes são retratados, que eu achei muito interessante também. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho. Pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo. Que é importantíssimo pra gente continuar produzindo conteúdos em acesso antecipado pra vocês. Como crítica de filmes e séries, né. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor é o Martin Scorsese, que é um dos nossos diretores favoritos. E aqui ele é roteirista também. E assim o trabalho dele é absolutamente impecável. É, eu confesso pra vocês que depois dos filmes ali, Barbie e Oppenheimer. Eu tava muito hypado pra esse filme aqui, Assassinos da Lua das Flores, né. E vou dizer pra vocês, esse filme aqui não decepcionou. Realmente eu gostei demais aqui dessa produção. E toda filmagem aqui é muito imersiva, tem um aspecto muito orgânico, muito fluido e natural. Eu gostei muito da maneira rude como é mostrada a situação. A gente vê isso visualmente pelas imperfeições ali dos personagens da pele, dos personagens da iluminação. Eu acho que mostra muito também a rudeza daquela situação, né. Porque é uma situação que fala muito sobre o ser humano e seu estado natural ali com seus interesses, com sua ganância, daquela natureza humana. Então eu acho que a fotografia e a maneira como é contada a história dialoga muito com essa ideia também. Outra marca do Scorsese também é que, assim, ele escolhe aqueles grandes nomes que ele pode confiar pra atuarem nos filmes dele. Então a gente tem, assim, atores absolutamente incríveis aqui. Ó, já começa aqui pelo Robert De Niro, né. Ele faz aqui o personagem que é o William Hale, né, que é o cara que é o rei da cidade ali. É uma figura extremamente interessante de a gente acompanhar, né. Que é um cara que é uma figura meio paternal ali, mas ele também tem algo que a gente não sabe ou quer descobrir sobre ele. E o Robert De Niro, ele dá um show aqui, né, uma atuação digna de Oscar. Assim como o Leonardo DiCaprio, que tá absolutamente incrível aqui, com o papel, assim, digno de Oscar. Tem uma cena especificamente, muito intensa com ele. Que pra mim, aquela cena ali, realmente ele merece o Oscar, mas durante o filme inteiro. Então, assim, ele aprende a linguagem indígena. Ele tem todo, tem um trejeito, assim, vários trejeitos, na verdade, com esse personagem. E realmente, esse personagem tem camadas. Então ele tá impecável. É, e outra que tem uma atuação absolutamente fantástica aqui, é a Lily Gladstone, né. Ela faz a Molly, que é uma indígena aqui, Osashi, né. E é uma personagem que é interessante, né, porque é uma personagem que é muito silenciosa. Então ela atua muito a partir desse silêncio, mas a gente vê muito pelo olhar dela, pela postura, pela doçura. Como ela lida, né, com essas situações. Pela maneira como ela reage, às vezes, a alguma situação mais adversa. É uma personagem que entrega tudo a partir da atuação da Lily Gladstone. E é outra aqui que pode tranquilamente ganhar o Oscar. Eu tenho pra dizer pra vocês que esse é um grande filme pra quem gosta de drama, de investigação. Essa parada de crimes, de polícia, detetives. E tem bastante diálogo. É, é um filme que talvez a galera que tá esperando um filme com mais ação, um filme mais frenético, de tiroteio. Que talvez essa galera não vá gostar tanto, assim, desse filme. Ainda mais considerando que é um filme de três horas e meia de duração, né. Mas pra mim, vou dizer pra vocês, considero esse o melhor filme do ano até o momento. E esse aqui é um grande presente pros amantes de um ótimo filme de cinema. E seguinte, esse filme aqui é distribuído pela Apple, pela Paramount e ele estreia dia 19 de outubro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa, antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Assassinos da Lua das Flores é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e sem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau!